Zombie Apocalypse Eu jogo, eu jogo, eu jogo, eu jogo, eu jogo teu jogo, tu joga meu jogo, nossa transa foi tão boa, temos que transar de novo Eu jogo, eu jogo, eu jogo, tu joga meu jogo, nossa transa foi tão boa, temos que transar de novo Eu jogo, eu jogo, tu joga meu jogo, nossa transa foi tão boa, temos que transar de novo Você se apresentou com a mente de vilão, eu sabia de tudo, só deixei acontecer, tudo mentira, não foi falta de opção Sei que na sua mente só queria me fuder, sei que na sua mente só queria me fuder Eu jogo teu jogo, tu joga meu jogo, nossa transa foi tão boa, temos que transar de novo Tu joga meu jogo, nossa transa foi tão boa, temos que transar de novo Gabriel do Borel, produziu, explodiu Me apresentei com a mente de vilão Vamo lá pra base, eu já vi a gente comer Eu só te peguei que tava sem opção Sei que tu é novinha, então senta pra valer Sei que tu é novinha, então senta pra valer Eu jogo, 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 tu joga meu jogo Nossa transa foi tão boa, temos que transar de novo Tu se apresentou com a mente de vilão Eu sabia de tudo, só deixei acontecer Tudo mentira, não foi falta de opção Sei que na sua mente só queria me fuder Sei que na sua mente só queria me fuder Eu jogo teu jogo, tu joga meu jogo Nossa transa foi tão boa, temos que transar de novo Mãezinha desvigia, cuidado meu filho Te desce, te abraça, oito tem maldade Quantas vidas eu visei para dar um gatilho Dinheiro traz uma foto, mas também entra covarde Mãezinha desvigia, cuidado meu filho Te desce, te abraça, oito tem maldade Quantas vidas eu visei para dar um gatilho Dinheiro traz uma foto, mas também entra covarde Fica tranquila, mãe Pode me deixar todo ligeiro com os malfeitores E exalar um pão foraz Quero distância, prefiro o cheiro das flores e os louvores Vira e mexe, ouça, mãe Pra tentar buscar um pouco de paz e espírito Pois, vários querem nos ver bem Mas nunca melhor que eles, pior que eu Nunca pensei assim Sempre quiserem o progresso pra quem vem de onde eu vim E ainda tem alguns que tramam o meu Vários querem nos ver bem, mas nunca melhor que eles, pior que eu Nunca pensei assim Sempre quiserem o progresso pra quem vem de onde eu vim E ainda tem alguns que tramam o meu Mas só trama, quem me protege não dorme Tu tranquilo, a vida tá nos conforme Nós é bom, mas sabe cobrar vacilo Mãezinha desvigia, cuidado meu filho De dez te abraço, oito tem maldade Quantas vidas eu vi sem pardas no gatilho Dinheiro traz conforto, mas também atrai covarde Mãezinha desvigia, cuidado meu filho De dez te abraço, oito tem maldade Quantas vidas eu vi sem pardas no gatilho Dinheiro traz conforto, mas também atrai covarde Dinheiro traz conforto, mas também atrai covarde Tiara Vai Desse jeito Vamos igual E aí, Gilbites Só pra atacar Quem é do cumprido? Mais uma vez Só pra constar que nada consta O flagrante se encontra parando na mente Ao ver o neguinho no toque da nave e encosta Nossa evolução deixa eles descontente Mão na cabeça e dedos entrelaçados Tá vindo ou vai pra onde? Blá, 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 blá Documento, ok, eu tô habilitado Mais um motivo pra ver eles bravajar Vou nem falar que eu canto e vivo do funk O cheiro do canque presente na X6 Tudo é motivo pra eles armar levante Sigo na contramão, preto já tô As quatro portas abertas, tudo revirado Eles perguntam, dá pra acompanhar daí? Tô no modo alerta, claro, preocupado Vários amigos meus forjados, fica aí Mexe nas duas placas, fuça até o motor Não acha nada, vão ter que me liberar Aí eu puxo o ponte, até mais doutor Ligo o som e abro o teto solar, lembrei Aquele do massa bolado, intocado na meia Eles nem se ligaram Afastei uns quarenta metros e puf Botei pra fumaçar A brisa de leve ameniza Na veira desliza, som zera no talo Direcionei pro bailão que Hoje o bicho vai pegar Aquele do massa bolado, intocado na meia Eles nem se ligaram Afastei uns quarenta metros e puf Botei pra fumaçar A brisa de leve ameniza Na veira desliza, som zera no talo Direcionei pro bailão que Hoje o bicho vai pegar Direcionei pro bailão que Hoje o bicho vai pegar O-o-o-o, Gupits O-o-o, Gupits Acessem já www.mundodofunk.com Seu mundo é aqui Foi fases da minha vida Complicadas e confusas Só Jesus Cristo que sabe Como eu sou forte na luta E do nada o tempo Me abraçou de repente Me senti desanimado Frato espiritualmente Eu já me senti um lixo Foi nesse mundão das drogas Sem ação, sem reação Se atitude sem proposta Cansado de sofrer Foi que eu criei consciência Percebi que aquela vida Nunca me valeu a pena No alto e baixo da vida Eu também criei juízo Percebi que eu nasci Pra ser feliz bem sucedido Nosso bonde da Pique Bacana Com apartamento em Copacabana Melhor embalada Melhores mulheres E com bolso cheio de grana Nós só não tem o poder Porque só quem tem Deus Nós temos de cem Temos de dólar E várias do europeu Nós o bonde da Pique Bacana Com apartamento em Copacabana Melhor embalada Melhores mulheres E com bolso cheio de grana Nós só não tem o poder Porque só quem tem Deus Nós temos de cem Temos de dólar E várias do europeu Já passei por várias fitas Que eu guardo comigo Aqui na minha mente Já me chamaram de nada Mas só que esqueceram Que nada é pra sempre Me deparei com o destino Mudando o roteiro Do final feliz Só adiantando o fato Que se consumava Nas letras que eu fiz Só que muitos se afastaram Igual do amare Que não tava pra peixe Hoje quer estar do lado Ao se deparar Com aspira real na rede Cribo de financeiro Que interesseiro Que é estar por perto Me assistiu feito atleta Correndo atrás Do que me traz progresso A gente quer ir lá Me virei a miragem De todos que quis o meu fim Vou inaugurar um hospício Devido ao tanto de loucas por mim Vou inaugurar um hospício Devido ao tanto A causa do espanto A banca aumentando Alcançando tudo Que não estava planejado Estão se perguntando Os próximos planos Matem o silêncio Aqui é sigilo no trampo Causando espanto A banca aumentando Alcançando tudo Que não estava planejado Estão se perguntando Os próximos planos Matem o silêncio Aqui é sigilo no trampo Matem o silêncio Aqui é sigilo no trampo Matem o silêncio Sigilo no trampo Levanta a mão pro céu Eu agradeço muito Respeito família Favela Humildade Foi o conjunto Que fez superar Para entrar em desespero Que o moleque bom Hoje Eu sou você Mas Deus abriu Todas as portas E hoje Só felicidade E tá de jet De meia De meia Tá trilhando na cidade Todo domingo Eu tô presente Lá no campão Pulando ideia Com os parceiros Queimando o ponto Vem Um maloqueiro pop E cansou de imaginar Se tanto insistir Bastou acreditar Mas um moleque bom Não lançou o canal E de repente Não troca fama E o dinheiro Não faz sua match Não troca fama E o dinheiro MCGZ SP 2018 Segura Só bomba Gente sou produções Nós mudou pra caralho Girou com o mundão Então chora mozão Tô curtindo pra porra Vida de solteiro Melhor opção Só bailão de segunda Segunda Ninguém para ter discussão Mete o pé Segue o baile Passado é passado Verreco hoje não Hoje eu quero curtir Com os amigos E pro baile Punk Fica louco A solteira Vem comigo Nós estamos dispostos Só não para amar Coraça aqui tá trancado Já foi magoado E não quer mais sofrer Agora leito retorno Pisou pra caralho Vai ter que aprender Quando me trombar no GT Vai ficar por dentro Toda brava Quando me trombar com outra Relaxada é namoré pegada Sei que vai ficar magoada Quando vê que você me perdeu No começo foi difícil Fudia com outro Pensando no meu No começo foi difícil Fudia com outro Pensando no meu Quando me trombar no GT Vai ficar por dentro Toda brava Quando me trombar com outra Relaxada é namoré pegada Sei que vai ficar magoada Quando vê que você me perdeu No começo foi difícil, fudia com o outro pensando no meu No começo foi difícil, fudia com o outro pensando no meu Ó, ó, desde moleque sonho de Fivete Que ainda se procede Lançar uma nave, andar só nos placos Rodeado de mulheres Me diz que no sonho, então fez igual Ainda não se conhece Só vai conhecer depois que aprender Dar uns tragos no beck E provar pra vocês Que isso tudo é ilusão Cabrisa, perra bolada Só te deixa malandrão Retirados da lama pro luxo Goma de madeira, tava todo sujo Hoje a hidromassagem é uma coisa de outro mundo Desculpa desse louco mundão Principalmente das voltas que vão Já sofri demais, também mereço uma atenção Desculpa a coroa por minhas mancadas Não sou o filho que você sonhava A dançada deu meu sol, tá aí todas quebrada É mais o menor que quer ser MC Nem vou citar o pouco que vivi Porque de história triste Geral já cansou de ouvir E hoje é só curtição Então chama os torceros e as gatas do lado Tudo no meu nome Quero ouvir de virar envasado E os que me criticavam Também tá convidado Se tente dizer Mas mandei se enderecer errado Mais o menor que quer ser MC Nem vou citar o pouco que vivi Porque de história triste Geral já cansou de ouvir E hoje é só curtição Então chama os torceros e as gatas do lado Tudo no meu nome Quero ver de virar envasado E os que me criticavam Também tá convidado Se tente dizer Mas mandei se enderecer errado Nós é bomba não é bombom Tô de pião lá na favela Tá garoto pra uma donzela Motor do ano na fizera Só piscar tão dança e viela Mil viz duzentos é a cilindrada Tamo no pião lá na quebra Realizei o meu sonho Fazer cria da favela Então vamo comigo se alegra Vamo comigo se alegra Hoje é rave na favela Hoje é festa na favela Realizei o meu sonho E desfruto dentro dela Realizei meu sonho E que a felicidade bela Entra as favelas Hoje é rave na favela Hoje é festa na favela Realizei o meu sonho E desfruto dentro dela Realizei meu sonho E que a felicidade bela Entra as favelas Tô de pião lá na favela, tá garoto pra uma donzela Vou todo ano na fizera, só piscar tão dança e viela Mil e duzentas reais cilindrada, tamo no pião lá na quebra Realizei o meu sonho, fazer a cria da favela E tamo a mão comigo se alegra, tamo comigo se alegra Hoje é rape na favela, hoje é festa na favela Realizei o meu sonho e desfruto dentro dela Realizei o meu sonho e que a felicidade impera Entre as favelas Hoje é rape na favela, hoje é festa na favela Realizei o meu sonho e desfruto dentro dela Realizei o meu sonho e que a felicidade impera Entre as favelas Daquele jeitão, fit do DJ mítico, dedei o menor MR, é verão que fala Bora família, partiu garujá Quem é essa mina que domina, que tem a marquinha de biquíni Ela adora rebola Toca minha mina, sua linda Desculpa, mas só amo você quando é papo de rebola Vai pra capucu, vagabundo, piscina e revoco Vem pro game, chama elas pra jogar Eu maluqueiro, prostituto, de carteirinha assinada e tudo Tamogo, solanja Partiu o Guarujá Deixa ela jogar pro pai Deixa ela jogar pro pai Ah, partiu o Guarujá Deixa ela jogar pro pai Deixa ela jogar pro pai Então vai Ah, partiu o Guarujá Deixa ela jogar pro pai Deixa ela jogar pro pai Tem essa mina que domina, que tem a marquinha de biquíni Ela adora rebola Entra no clima, sua linda Desculpa, mas só amo você se é papo de rebola Vai pra capucu, vagabundo, piscina e revoco Vem pro game, chama elas pra jogar Eu maluqueiro, prostituto, de carteirinha assinada e tudo É tudo do Zolanja Ah, partiu o Guarujá Deixa ela jogar pro pai Deixa ela jogar pro pai Ah, partiu o Guarujá Deixa ela jogar pro pai Deixa ela jogar pro pai Ah, partiu o Guarujá Deixa ela jogar pro pai Deixa ela jogar pro pai Aí, só tenho uma coisa pra te falar A fofoca é criada pelos invejosos Espalhada pelos tolos E aceita pelos idiotas Sai de mim, zica Se liga aí Ave Maria, tinha que ser de orelha Ó, cã Vários apertou minha mão, me chamou de mão Na maldade, na pior das intenção O diabo é sujo, traiçoeiro Se finge verdadeiro, vai tentar apodrecer seu coração Quando eu não tava no topo, sem nada no bolso O dom era o mesmo, eu nem lembro Pude falar que eu sou monstro Que a música é foda, mas ainda é o mesmo talento Fácil querer ajudar quem já tá ajudado Como diz o ditado Ninguém inveja o feio Ninguém odeia o fraco Se caça pra lá Que eu tô correndo de invejoso Não quero saber de vagabunda Se caça pra lá Livre e guarde desse olho gordo Quer saber da minha vida? Então vai numa macumba, sai pra lá Sai que eu tô correndo de invejoso Não quero saber de vagabunda Se caça pra lá Livre e guarde desse olho gordo Quer saber da minha vida? Então vai numa macumba, sai pra lá Sai que eu tô correndo de invejoso Não quero saber de vagabunda Se caça pra lá Livre e guarde desse olho gordo Quer saber da minha vida? Então vai, vai, vai Ave Maria, tinha que ser hoje de orinha Vários apertou minha mão, me chamou de mão Na maldade, na pior das intenção O diabo é sujo, traiçoeiro, se finge verdadeiro Vai tentar apodrecer seu coração Quando eu não tava no topo, sem nada no bolso O dom era o mesmo, eu me lembro Vou de falar que eu sou monstro, que a música é foda Mas ainda é o mesmo talento Fácil querer ajudar quem já tá ajudado Como diz o ditado Ninguém inveja o feio Ninguém odeia o fraco Se cansa pra lá, que eu tô correndo de invejoso Não quero saber de vagabunda Se cansa pra lá, livre e guarde desse olho gordo Quer saber da minha vida, então vai numa macumba Sai pra lá, sai que eu tô correndo de invejoso Não quero saber de vagabunda Se cansa pra lá, livre e guarde desse olho gordo Quer saber da minha vida, então vai numa macumba Sai pra lá, sai que eu tô correndo de invejoso Não quero saber de vagabunda Se cansa pra lá, livre e guarde desse olho gordo Quer saber da minha vida, então vai, vai, vai Ave Maria, tinha que ser de orinha Isso, sem verdade Será que se eu cantar essa canção, ela me namora Sem essa de pensar, vê se me disse não, eu vou embora E a sua indecisão vai te deixar na mão Amar eu amo sim, mas não posso ferir meu coração A sua indecisão vai te deixar na mão Gostar eu gosto sim, mas não posso ferir meu coração E o dia que eu sofri Com dor de cabeça Só se for na de baixo de tanto comer você E o dia que eu sofri Com dor de cabeça Só se for na de baixo de tanto comer você E o dia que eu sofri Com dor de cabeça Só se for na de baixo de tanto comer você E o dia que eu sofri Com dor de cabeça Só se for na de baixo de tanto comer você E o limite explodiu Um mais um aqui em Tudinho Será que se eu cantar essa canção, ela me namora Sem essa de pensar, vê se me disse não, eu vou embora E a sua indecisão E a sua indecisão vai te deixar na mão Amar eu amo sim, mas não posso ferir meu coração A sua indecisão vai te deixar na mão Gostar eu gosto sim, mas não posso ferir meu coração E o dia que eu sofri Com dor de cabeça Só se for na de baixo de tanto comer você E o dia que eu sofri Com dor de cabeça Só se for na de baixo de tanto comer você E o dia que eu sofri Com dor de cabeça Só se for na de baixo de tanto comer você E o limite explodiu Um mais um aqui em Tudinho Aê Putaria tá de volta Rosana, mocinha, que essa tem cara que gosta Rosana, mocinha, que essa tem cara que gosta Rosana, mocinha, que essa tem cara que gosta Rosana, 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 mocinha, que essa tem cara que gosta Rosana, Rosana, putaria tá de volta Rosana, 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 Rosana Rosana, mocinha, que essa tem cara que gosta 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 Rosana, mocinha Com dor de cabeça 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 E aí Pereira Detona Funk Cê é louco, hein cachorreira Eu avisei da mão abençoada mesmo, hein cachorro Olha o tanto de milionário aí Não tô te entendendo Se for pra ficar nesse peco Pego minhas coisas e pra casa da mamãe Eu vou voltar, faço tudo pra ter um futuro Mas você insiste em imitar Eu tô chorando, mas vou superar Cê tá brincando com quem só quis te amar Você não tá valendo um real Pro seu amor foi bye-bye Na sua buceta foi pau Pro seu amor foi bye-bye Na sua buceta foi pau Pro seu amor foi bye-bye Na sua buceta foi pau Pro seu amor foi bye-bye Normal, normal Pro seu amor foi bye-bye Na sua buceta foi pau Eu tô chorando, mas vou superar Cê tá brincando com quem só quis te amar Você não tá valendo um real Pro seu amor foi bye-bye Normal, normal Normal, normal Pro seu amor foi bye-bye Na sua buceta foi pau E aí, Pereira, deitou na funk Cê é louco, hein cachorreira Eu avisei da mão abençoada mesmo, hein cachorro Olha o tanto de milionário aí Não tô te entendendo Se for pra ficar nesse peco Pego minhas coisas e pra casa da mamãe Eu vou voltar, faço tudo pra ter um futuro Mas você insiste em imitar Eu tô chorando, mas vou superar Cê tá brincando com quem só quis te amar Você não tá valendo um real Pro seu amor foi bye-bye Na sua buceta foi pau Pro seu amor foi bye-bye Na sua buceta foi pau Pro seu amor foi bye-bye Na sua buceta foi pau Pro seu amor foi bye-bye Normal, normal Pro seu amor foi bye-bye Na sua buceta foi pau E aí, Pereira, deitou na funk Cê é louco, hein cachorreira Eu avisei da mão abençoada mesmo, hein cachorro Olha o tanto de milionário aí Não tô te entendendo Eu tô chorando, mas vou superar Cê tá brincando com quem só quis te amar Você não tá valendo um real Pro seu amor foi bye-bye Nessa buceta foi pau Pro seu amor foi bye-bye Na sua buceta foi papo, o seu amor foi bye-bye Na sua buceta foi papo, o seu amor foi bye-bye Normal, normal, o seu amor foi bye-bye Na sua buceta foi papo, eu tô chorando, mas vou suprir Ó, valeu RD, vou mandar marcha, hein Passei de evoqueira, mó chave O meu cordão deu destaque, ela me olhou Se impressionou, dentro da comunidade Osasco City é o auge, demorou, eu vou que vou No país do futebol, toca em mim que é caixa Mas diz o que o Neymar, onde nós chega, nós invasa Eles falam mal de mim, mas nunca me deram nada Mas eu vou fazer o que, se conquistei tudo que eles sonhavam Eu já contei os plaques de cem, hoje só conto de dólar E ele chora, chora, tô de esportivo quase Os neném e os invejoso posa Eu peço um brinde a nossa vitória É o DJ RD, eu peço um brinde a Passei de evoqueira, mó chave O meu cordão deu destaque, ela me olhou Se impressionou, se impressionou Se impressionou, dentro da comunidade Osasco City é o auge, demorou, eu vou que vou No país do futebol, toca em mim que é caixa Mas diz o que o Neymar, onde nós chega, nós invasa Eles falam mal de mim, mas nunca me deram nada Mas eu vou fazer o que, se conquistei tudo que eles sonhavam Eu já contei os plaques de cem, hoje só conto de dólar E ele chora, chora, tô de esportivo quase E os invejoso posa, eu peço um brinde a nossa vitória Eu já contei os plaques de cem, hoje só conto de dólar E ele chora, chora, tô de esportivo quase Os neném e os invejoso posa, eu peço um brinde a nossa vitória É o DJ RD, eu peço um brinde a Ave Maria, tinha que ser o Jure A mina que eu amo e tô tentando esquecer Os cara que ajudei já tentou me fuder Não lembro o que eu plantei pra esse mal colher Mas tudo que eu passei fez amadurecer Liga que a minha mãe tá me fazendo mal Preciso de uns conselhos e de umas ajudas Liga pra minha ex pra falar que eu tô mal Só quero um minuto pra pedir desculpa Tentei mais o telefone, só cai na caixa Tentei mandar mensagem, mas tô bloqueado Sei que nós dois errou e errou pra caralho Mas eu me sinto como se fosse culpado Quero tirar esse peso das minhas costas Eu juro que eu não vou pedir pra voltar Não quero incomodar e nem te magoar Só quero uma chance pra tentar falar, falar o quê? Que todo dinheiro do mundo não me faz o mais feliz do mundo Do que adianta ter tudo se o remorso me deixa sem humo O meu presente tá de algema, o destino é o juiz cruel E o meu passado culpado quer fazer meu futuro de réu Oh, todo dinheiro do mundo não me faz o mais feliz do mundo Do que adianta ter tudo se o remorso me deixa sem humo O meu presente tá de algema, o destino é o juiz cruel E o meu passado culpado quer fazer meu futuro de réu Minha que eu amei, tô tentando esquecer Os cara que ajudei já tentou me fuder Não lembro o que eu plantei pra esse mal colher Mas tudo que eu passei fez amadurecer Briga que a minha mãe tá me fazendo mal Preciso de uns conselhos e de umas ajudas Liga pra minha ex pra falar que eu tô mal Só quero um minuto pra pedir desculpa Tentei mais o telefone e só cai na caixa Tentei mandar mensagem mas tô bloqueado Sei que nós dois errou e errou pra caralho Mas eu me sinto como se fosse culpado Quero tirar esse peso das minhas costas Eu juro que eu não vou pedir pra voltar Não quero incomodar e nem te magoar Só quero uma chance pra tentar falar Falar o quê? Que todo o dinheiro do mundo Não me faz o mais feliz do mundo Do que adianta ter tudo Se o remorso me deixa sem humo O meu presente tá de algema O destino é o juiz cruel E o meu passado culpado E o meu passado culpado Quer fazer meu futuro de réu Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Vai ser de espino Deitando na minha cama Prontamente conversando Ela tira minha roupa Essa menina Mete muito gostoso Dá pra ver Que ela gosta do que faz Novinha safada e simpática Deixa o Kevin com gosto de quero mais Vai, bola pro pai Vai novinha vai Descendo Descendo Vai, bola pro pai A mãe quis prender demais sua filha E virou controle sem pilha Pra que foi maltratar a menina E hoje de maior o Kevin crê Vai, bola pro pai Vai novinha vai Descendo Descendo Vai, bola pro pai Novinha vai Descendo Descendo Vai, bola pro pai Vai novinha vai Descendo Descendo Vai, bola pro pai Novinha vai Descendo Descendo Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Vai ser de espino deitando na minha cama Prontamente conversando Ela tira minha roupa Essa menina mete muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha safada e simpática Deixa o Kevin com gosto de quero mais Vai, bola pro pai Vai novinha vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai Novinha vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai Vai novinha vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai Novinha vai Descendo, descendo A mãe quis prender demais Sua filha Sua filha E virou controle sem pilha Pra que foi maltratar a menina E hoje de maior o Kevin Vai, do seu filho Vai, bola pro pai Vai novinha vai Vai, descendo Vai, bola pro pai Novinha vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai Vai novinha vai Vai, descendo, vai, descendo Vai, é bola pro pai Novinha vai, descendo, vai, descendo E aí, LG da Funk? Original! E aí, DJ Tietchan? Elas tão vindo de metrô pro seu baile, hein? Atenção, usuárias de droga Próxima estação, Pantanal E aí, hino das favelas Solta o hino, porra! Ela faz baldeação Vai com um e vem com o outro Que ela faz baldeação Vai com um e vem com o outro Cê é louco? Cê é doido Cê é louco? Cê é doido Tá ligada a Beatriz? Tá dando pro bom de todo Cê é louco? Cê é doido Cê é louco? Cê é doido Tá ligado a Bruninha? Tá dando pro bom de todo Essa mina é mó piranha Essa mina é mó piranha Ó! Ela sai do taquera Vai pro Pantanal Ela sai do carrão Vai pro Pantanal Ela sai de piere Vai pro Pantanal Ela sai do capão Vai pro Pantanal Ela pula ca-traq e cai no pau Pula ca-traq e cai no pau Ela pula ca-traq e cai no pau No baile do Pantanal Atenção usuárias de droga, próxima estação, Pantanal, Pantanal, desembarque sentando no pau Pantanal, 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 Pantanal Ela faz mal de ação, vai com um e vem com outro Ela faz mal de ação, vai com um e vem com outro Cê é louco, cê é doido, cê é louco, cê é doido Tá ligado a Beatriz, tá dando pro bonde todo Cê é louco, cê é doido, cê é louco, cê é doido Tá ligado a Bruninha, tá dando pro bonde todo Essa mina é mó piranha, essa mina é mó piranha, ó Ela sai do saquera, vai pro Pantanal Ela sai do carrão, vai pro Pantanal Ela sai de Pinheiro, vai pro Pantanal Ela sai do capão, vai pro Pantanal Sai da puta que pariu, pra sentar no pau Aonde? No Pantanal Aonde? No Pantanal Aonde? No Pantanal Sai da puta que pariu, pra sentar no pau Ela pula com a traque e cai no pau Pula com a traque e cai no pau Ela pula com a traque e cai no pau No baile do Pantanal Atenção usuárias de droga, próxima estação Pantanal, Pantanal, desembarque sentando no pau, Pantanal, 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 Alô hino das favelas, fudeu! P-REC idiota, não tô entendendo, quer viver minha vida, pensar o que eu penso, eu tô no bailão, eu não tenho pressa, é tudo no sigilo, minha vida não te interessa, eu tô no bailão, chama as perversas, Tudo no sigilo, isso é baile de favela, chama elas, 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 chama elas Chama ela pra sentar lá P-reque idiota, não tô entendendo Quer viver minha vida, pensar o que eu penso Eu tô no bailão, eu não tenho pressa É tudo no sigilo, minha vida não te interessa Eu tô no bailão, chama as perversas Tudo no sigilo, isso é baile de favela Chama elas, chama elas, chama elas Chama elas, chama elas pra sentar lá Chama elas, chama elas, chama elas Chama elas, chama elas pra sentar lá Chama elas, chama elas, chama elas Chama elas, chama elas pra sentar lá Chama elas, chama elas Chama elas, chama elas Chama elas, chama elas pra sentar lá Chama elas, chama elas pra sentar na outra Lindo da cara do recalque, dando um giro de trazalpe sem cap na minha quebrada E aquela gata da rua de trás que não me queria mais, passei ela tá pousada Mandei uma no raga que virou uma explosão, inspirei os menor da favela a fazer canção Se joguei de cabeça nesse louco mundão, em busca do progresso pra contar um cifrão Em meio a dificuldade encontrei uma oportunidade de poder obter a melhora Meta de pivete, sonho de moleque, cantar e mandar uma imã na hora Eu sonhei até virar realidade, acreditei que o impossível ia se tornar verdade Eu sonhei até virar realidade, acreditei que o impossível ia se tornar verdade Parece que tá pra maluca, mantive a conduta pra chegar no topo Não pago pra filha da puta que me desmerece porque tem um troco Vida sofrida e muita batida, cantado de passar sufoco Vida sofrida e muita batida, cantado de passar sufoco Eu sonhei até virar realidade, acreditei que o impossível ia se tornar verdade Eu sonhei até virar realidade, acreditei que o impossível ia se tornar verdade Vindo da cara do recalque, dando um giro de transalpe, sem cap na minha quebrada E aquela gata da rua de trás, que não me queria mais, passei ela tá pousada Mandei uma anorraga que virou uma explosão, inspirei os menor da favela a fazer canção Se joguei de cabeça nesse louco mundão, em busca do progresso pra contar o cifrão Em meio a dificuldade encontrei uma oportunidade de poder obter a melhora Meta de pivete, sonho de moleque, cantar e mandar uma imã na hora Eu sonhei até virar realidade Acreditei que o impossível ia se tornar verdade Eu sonhei até virar realidade Acreditei que o impossível ia se tornar verdade Parece que tá pra maluca, mantive a conduta pra chegar no topo Não pago pra filha da puta que me desmerece porque tem um troco Vida sofrida e muita batida, cansado de passar seu fogo Vida sofrida e muita batida, cansado de passar seu fogo Eu sonhei até virar realidade Acreditei que o impossível ia se tornar verdade Eu sonhei até virar realidade Eu sonhei até virar realidade Acreditei que o impossível ia se tornar verdade Eu sonhei até virar realidade Eu sonhei até virar realidade Aqui ela tá pousada Mandei uma no'haga que virou uma explosão Olha o Viralata aí Mais uma noite Mais uma dose Põe putaria que elas gostam E aqui é a fonte Do que tu quiser beber Pode se envolver Eu sei que hoje tu tá perigosa Se inclina, se inclina na disposição Se arrisca, bandida Vai tomar, vai tomar Bandida, se inclina na disposição Se arrisca, bandida Vai tomar, vai tomar Bandida, entra na minha vida Mas vai com calma Joga mais uma garrafa na mesa do pai Que linda, essa moça é linda Ela tá jogando o rap Jogando a bunda demais Claro que ela quer o cara certo Louco nesse meu mundo moderno Esperto, ganha seu coração Tô na quebrada daquele jeito Do meu lado só os verdadeiro, disquieto Passei de fogo Então, bandida Entra na minha vida Mas vai com calma Joga mais uma garrafa na mesa do pai Que linda, essa moça é linda Ela tá jogando o rap Eu tô de Mercedes-Benz, elas só me querem bem Parça, tem uns lounge pra encostar Ah, ah, ah Chama as menina que vem Chama as amiga também Pode avisar elas que vão dar Ah, ah, ah Eu tô de Mercedes-Benz, elas só me querem bem Parça, tem uns lounge pra encostar Ah, ah, ah Chama as menina que vem Chama as amiga também Avisa elas que elas vão sentar Avisa elas que elas vão quicar Avisa elas que pro W vão dar Avisa elas, ah, ah Avisa elas, ah Avisa elas, ah Avisa elas que elas vão sentar Em busca de um amor tranquilo eu não achei Eu voltei pra putaria, DJW, solto o play De segunda a segunda Agora eu tô na rua Catucando essa mina maluca De segunda a segunda Agora eu tô na rua Catucando essa mina maluca Para a nossa alegria, hoje tem bailão Pra me fazer bem, dança até o chão Dei um grau, quase que ela morre do coração Hoje eu te comi, não explana, não Para a nossa alegria, hoje tem bailão Pra me fazer bem, dança até o chão Dei um grau, quase que ela morre do coração Hoje eu te comi, não explana, não Acata a visão, hein, molecada E aqui dá brisa e que... Não vejo mais clipe, futebol na minha quebrada E aqui dá brisa e que chacoalha, chacoalha Sei que a molecada de hoje em dia tá avançada Não vejo mais pipi, futebol na minha quebrada E a lata de linha hoje virou outra lata E aqui dá brisa e que chacoalha, chacoalha Vários se perdendo com ódio no coração Muitos pra incentivar, poucos pra passar visão Em forma de canção, eu mostro a direção Aê menor dá um break que o crime é ilusão E aê menor não se ilude que o crime é ilusão E nada vai apagar a estrela que tem que brilhar Usa sua mente pro bem que a sua vida vai prosperar Foco, força e fé na caminhada pra não abalar Satisfação, sou Ramon, porta-voz das quebradas Satisfação, sou Ramon, porta-voz das quebradas Sou rajada Sei que a molecada de hoje em dia tá avançada Não vejo mais pipi, futebol na minha quebrada E a lata de linha hoje virou outra lata E aqui dá brisa e que chacoalha, chacoalha E aqui dá brisa e que chacoalha, chacoalha